Fala rapaziada beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo né E bom pessoal, hoje eu to aqui pra falar um negocinho meio sério com vocês Porque... mano, uma galera ficou meio brava hoje Por causa da série Minecraft ou filme, tá ligado? Nada a ver, entendeu mano? A galera acha, velho, tipo assim Se eu to no time do Caso, eu briguei com o Resende Se eu to no time do Caso, do Resende, eu briguei com o Caso Tipo, nada a ver, tá ligado? Nada a ver, velho, não vou ver E teve tipo assim, gente se desinscrevendo do canal Por causa dessa série, velho Então, galera, mano, tipo, mano, não levem esse negócio da série, a série, entendeu? A gente tava falando tudo aqui, mano, tava pensando em nem postar mais Tipo, mano, a galera fica muito irritada, tá ligado? Isso me enche o saco Não tem minha paciência pra isso, entendeu? E a galera fica brava e tudo mais, mano Galera, criem consciência que, mano, ninguém brigou com ninguém, velho Depois que a gente acaba a série, a gente entra em cal E começa todo mundo a, tipo, se divertir Começa todo mundo a dar risada, tá ligado? Então, fiquem de boas, fiquem de boas Que, tipo, nada que acontecer lá é de verdade, não é pra série Porque, mano, igual semana que vem A gente vai ter todo mundo junto em um hotel em São Paulo Eu vou se divertindo e gravando vlogs pra vocês Então, velho, não fiquem bravinhos por causa disso não, tá ligado, galera? E, bom, eu queria pedir pra vocês agora, galera Faltam muito pouco, falta, tipo, mil inscritos Quase pra gente pegar o nosso um milhão Se a gente conseguir, tipo, duzentos... não, duzentos... é... Um duzentos e pouco por hora Nessas últimas horas do dia, galera A gente consegue bater o nosso um milhão de inscritos, pessoal Então, eu queria pedir pra vocês, mano, mandarem pros seus amigos Quem se desinscreveu, quiser se inscrever de novo Que gosta do meu trabalho, pode se inscrever, beleza? Porque isso não dá nada a ver no UF É ter nossa unidade com ninguém, ok? Então, velho, por favor, eu peço a colaboração de vocês, ok? Então, velho, é nóis É só um videozinho rapidão, galera Então, mano, vamos tentar bater esse um milhão hoje Faltam muito pouco Só que tem algumas pessoas aí que levam muito a sério Que o nego até se desinscreve, tá ligado? É uma coisa de nada a ver, entendeu? E isso me deixa um pouquinho triste Mas tudo bem, né? Mas, então, é isso aí, galera Beleza, mano? Não levem esse negócio a sério Ficando, eu sou traído, não sei o quê Eu tenho minha história já bolada no Minecraft O filme que eu vou fazer e que eu não vou fazer, ok? Então, não precisam ficar bravos Nada do tipo, beleza? Então, é nóis, galerinha Então, mano, por favor, mano, ajudem, velho Ajudem a gente pegar esse tão sonhado um milhão hoje, ok? Eu não tô usando boné porque eu fiz um negócio no cabelo E eu não posso usar por três dias Então, é isso aí, ok, galera? Então, mano, eu conto com vocês aí embaixo E, mano, me ajudem, por favor, beleza? Então, eu conto com vocês Mano, se a gente pegar... Eu vou gravar a minha reação aí amanhã Provavelmente vai estar no canal A gente pegando Então, vamos que vamos Vamos lá, vamos dar F5 Vamos ver se... Ó, ganhei um Ganhei um Vamos esperar um pouquinho Vamos dar outro, ó Vixe, não ganhei nenhum Vixe, vixe, vixe Ó, ganhei mais um Então, mano, manda aí pra todo mundo aí Que é nóis, beleza? Eu não sei se eu vou postar mais o Minecraft Eu acho que eu vou postar Porque essa é até muito boa também Só que eu não quero, tipo, esse negócio de ficar bravinho, tá ligado? Eu não gosto desses negócios Já passou época que... Tá ligado? Já passou, já passou E ninguém é bravo com ninguém Porque, mano A gente tem a nossa carro principal Aqui, ó Galera, ó Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó, a gente tem uma carro Ó, a carro principal Vixe, mostrei o Skype de alguém Mas tudo bem A gente tem a carro principal aqui Que tem a maior galera, entendeu? Então, mano É nóis, beleza? Então é isso aí, pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Ajudem E tamo junto É nóis, galera